Olá, hoje nós vamos ver três grandes visões que nós temos, são talvez as mais conhecidas ou as mais difundidas, visões sobre criação e evolução, de uma maneira, é claro, superficial e bastante panorâmica, mas relacionada à questão da radiação cósmica de fundo, ou qual a relação que a radiação cósmica de fundo e a criação tem com relação a essas visões. E essas visões estão dentro do que nós chamamos de criacionismo. Antes de a gente começar, a gente precisa primeiro definir uma definição bastante curta, bastante rápida do que é criacionismo. Em uma palavra apenas, em uma frase, criacionismo, dentro, obviamente, do cristianismo, é a crença de que Deus criou todas as coisas, apenas isso. De forma completa e de forma curta. Mas tem diversas vertentes interpretativas dentro do criacionismo. Por exemplo, criacionismo da Terra Jovem, CTJ, criacionismo da Terra Antiga, CTA, e o criacionismo evolutivo, evolucionário, CE. O CTJ é uma vertente do criacionismo que vai advogar que Deus criou todas as coisas de forma instantânea e em um período de tempo muito curto, entre mais ou menos 6 e 10 mil anos apenas. Já o CTA, criacionismo da Terra Antiga, também coloca Deus como criador de tudo, mas o tempo é de criação longa, ou seja, a gente pode ter um tempo de criação de milhões ou até de bilhões de anos. Já o criacionismo evolutivo, o CE, ele segue também a mesma linha de que Deus é o criador de todas as coisas, mas Deus utilizou as leis físicas que ele mesmo, como criador, utilizou, fez e a ciência vai descobrindo ao longo do tempo. Bom, tendo isso em mente, do criacionismo da Terra Jovem, do criacionismo da Terra Antiga e do criacionismo evolucionário, onde é que entra a CMB? Ou onde ela se relaciona com essas três vertentes que eu estou destacando aqui do criacionismo? Bom, olhando pelo criacionismo da Terra Jovem, a CMB pode ser interpretada como se fosse uma luz parada, ou seja, a luz foi criada entre 6 e 10 mil anos e ela ficou parada e só foi disponibilizada, ou seja, liberada para que ela pudesse se movimentar, mais ou menos lá no primeiro dia da criação, ou seja, entre 6 e 10 mil anos, assim como a luz das galáxias, que estão a milhões e bilhões de anos-luz de distância. Já pela perspectiva do criacionismo da Terra Antiga, a CMB pode ter sido gerada por processos naturais cosmológicos, como a gente já viu ali nos primeiros milhares de anos do universo, em cerca de 380 mil anos. E ela pode ter sido gerada e tudo mais e caminhou até os nossos dias atuais, como nós conhecemos. Já o criacionismo evolutivo, o criacionismo evolucionário, vê a radiação cósmica de fundo, a CMB, exatamente como a cosmologia, como eu tinha mostrado anteriormente, estuda e ela vai mostrar que a radiação cósmica de fundo é esse fenômeno, essa radiação de micro-ondas, quando o universo tinha 380 mil anos de idade, aí os fótons não podiam estar naquele processo todo, como eu mencionei, de emissão e absorção de uma forma constante no loop, e depois de 380 mil anos aproximadamente, eles ficaram livres para viajar e chegar até os nossos dias atuais, em uma frequência de micro-ondas, e com a temperatura de aproximadamente 2,73 Kelvin, ou menos 270 graus Celsius. Então, é isso que a radiação cósmica de fundo tem em relação com as três vertentes que eu escolhi, o criacionismo da Terra Jovem, o criacionismo da Terra Antiga e o criacionismo evolucionário. No próximo episódio, a gente vai ver algumas lições ou alguns detalhes adicionais que a radiação cósmica de fundo pode nos dar dentro de uma teologia ou dentro de uma doutrina da criação de uma forma mais completa e ampla. Não perca!